A seleção brasileira agora, hein? Amanhã tem jogo, o Brasil vai para a terceira partida, o Brasil que por enquanto está bem. E o Neymar, ele está fazendo os exercícios dele, comentou com os amigos que está zerado. Falei, estou zerado, já posso jogar. Claro que essa é a previsão do jogador, que está louco para entrar em campo. Mas será que os médicos vão fazer essa liberação? Há motivo para a gente se empolgar, Bruno Piscinato? Bom dia, queridão. Bom dia, Passaia, para todo mundo aí no Brasil. Olha, motivos para se empolgar sim, o Neymar está sempre sorridente nas redes sociais, a CBF divulgou um vídeo ele fazendo trabalhos na piscina, junto com o Danilo e o Alexandre, que também estão lesionados. Trabalho de fisioterapia, mas o Neymar está bem animado, tem essa expectativa para que nas oitavas de final, quem sabe a gente possa contar já com o craque. Fato é, contra Camarões, essa partida de amanhã que você disse, não teremos Neymar e não teremos nenhum titular. O técnico Tite vai colocar todo mundo para jogar, vai rodar essa seleção brasileira, uma equipe de reservas. É possível, inclusive, que no segundo tempo o Tite coloque o terceiro goleiro, o Everton, do Palmeiras, que está aqui junto com a seleção brasileira. Então ele vai testar todo mundo, vai dar chance para todo mundo jogar, já que o Brasil já está classificado. O jogo contra Camarões vale apenas um empate e já garante o primeiro lugar para o Brasil. É o que o Tite quer. Então essa seleção vai com a equipe reserva. Algumas dúvidas, se vai ser Fred ou Bruno Guimarães, se vai ser Rodrigo ou então o Everton Ribeiro. E no ataque, se é Gabriel, Jesus ou Pedro, mas ele deve trocar e todo mundo vai ter oportunidade de jogar a Copa do Mundo aqui do Catar. E aí depois, nas oitavas, sim, a gente deve ter Neymar de volta. É a expectativa de todo mundo. Agora a gente está comprando a seleção brasileira que ainda treina hoje, para o jogo de amanhã, o jogo contra Camarões. Mas vamos falar de uma outra seleção, Passaia. Os nossos irmãos estão mais vivos do que nunca. A Argentina ganhou e se classificou para a próxima fase. A Argentina está mais viva do que nunca na Copa do Mundo, depois de um começo difícil, de uma zebra, né, de perder da Arábia Saudita. Eles venceram duas partidas seguidas e agora estão classificados para as oitavas de final. É, saíram animados, chegaram tensos, mas venceram a Polônia por 2 a 0. Se classificaram no primeiro lugar do grupo e teve um drama, né, tipicamente argentino. Agora eles estão saindo aqui sorrindo, mas durante a partida o Messi perdeu o pênalti. E aí na segunda etapa coube a dois jovens talentos da Argentina, Macalister e depois Álvares fizeram os dois gols 2 a 0, que classificou a Argentina. A Polônia perdeu o jogo, mas se classificou também. Vai enfrentar a França na próxima fase. Já a Argentina, como eu disse, pega a Austrália no próximo sábado, já visando as próximas fases. E aí tem uma questão. Agora com a Argentina classificada na primeira posição, se o Brasil mantiver a primeira posição no grupo do Brasil, as duas equipes, as duas seleções podem se enfrentar numa eventual semifinal. Já pensou Brasil e Argentina numa Copa do Mundo, numa semifinal de Copa do Mundo? Hoje os argentinos vão dormir felizes da vida. Estão vivos na Copa do Mundo do Catar. E agora que vem a Austrália no caso deles, né?